Esse dia eu assisti vários jogos de Copa do Mundo, 2014, 2018 Não, é nem o da FIFA, mano, é o... Nossa Senhora, velho! Thiago Silva, foi o Thiago Silva? Não, foi o James Nossa Senhora, mano Esse moleque é uma lenda, caralho Aí os caras viram falar que o Brasil, uma Copa do Mundo, acabou, tipo... Ele pegou a bola só a girar na feira Aquele lá deve deixar puto pra caralho, hein, mano Thiago Silva, Marquinhos Aquele lá deve deixar puto pra caralho, porque tipo, não bagulho que você vai pra cima do jogador Mas você tá parado assim, e você começa a girar essa bola no pé, mano Rota, ele tá melhorando com a cor, mano É tão alto nele também, gente Apesar tá embaixo também Tira! Golaço, mano Pancada, mano São dois vai entrar na manhã, filho A manhã vai fazer É? Pernalte? Foi Joga muito esse moleque Esse moleque é pra ver a bola do tio Ele tem uma porrada de canais Ó, a Thomas Timo Werner fazendo a parede, que beleza É? Timo Werner conseguiu achar um passe de cor Onde é que ele tá mais do seu final, o seu final não, filho Porque eu morro no corpo dele o passe do Atos Timo Ele vai tomar pata, filho Ele conseguiu meio que empurrar a bola pra frente O pé do Mundial, que tá comendo o mundo da corrida Eu só acho que, eu só acho que muda muito do, do clube, tá ligado? Das cores do clube, mas... Eu só, é isso que eu ia falar, eu da hora esse jogo tinha esse real Madrid ou a real, né? O que? Como a gente gosta de falar nessas situações Como a gente gosta de falar nessas situações Vamos vim Ô, foi dar, mano Foi bom Então vai, cara Como a gente gosta, Capu De fomem juntos como esse Eu tô de respeito, tá dependendo do Real Madrid Tá lá Tá lá, família Mano, do Rudin aqui Brincadeira, mano Eu tô de emoção até o último minuto Eu tô tomando o gol tão cedo, mano Vai ser emoção esse jogo em família O bagulho vai ser prog, mano Meu Deus do céu, mano Tá, tá de sacanagem, Vi Tá de sacanagem Puta que pariu, mano Foi não, hein, mano Mano, nem foi escanteio, velho Ó, certinho, algum dia, velho Não foi escanteio, não Não foi escanteio, não Nossa senhora O Rudin aqui já atou O Modit Eu não tenho falta do Modit Não sei não Pra mim teve falta do Modit Do Rudin Você viu o Rudin aqui atropelou o Modit Você é louco, ele fez assim, ó No Modit, jogou ele pra trás Caralho, você tá tão lindo, tá maluca, mano Toda a chapulha ligada assim, ó o Batista Tinha até a palma, mano Tinha até a palma, mano Pra mim foi faltando um monte Caralho Caralho Hum O Rodin aqui em Campos Azar, mano Medi Ah, Medi Aí é foda Ah, Medinho, desgraçado, mano. Puta, mano. Agora o Ramadinho vai ter que ir para o outro. Vai se fuder, Medinho. Que filha da puta, mano. O jogo inteiro fazendo cagada, velho. Ó que idiota, mano. Ah, puta que pariu, Medinho. Você teve o passe várias vezes, mano. Que porra, velho. Ó o canto que eu até deixado, né? Nossa, né? O Cabarral não tem culpa, não, mano. Não tem o que fazer, não. O jogo pegou na bola, pegou, não? Coisa na bola, mas... Ele tá assim, né? Não, acho que... Deu uma ajeitadinha com a mão, mano, eu acho. Vai interpretar esse toquinho de mão ali do Alonso. Mas nada desistir fica o erro do Medinho, mano. Acho que ele vai dar a mão. É isso, não. Hoje tá muito claro o protocolo, tá? Hoje tá muito claro o protocolo. O protocolo bate na mão. Que sobra a mão. É, fi, mas agora espera o Chelsea, filho. O Chelsea vai vir como? Bate de pique, mano. O Real Madrid tem que aproveitar pra... Foi muito a mão, mano. O movimento que ele faz é tudo. Olha, olha o... Ele vai tirar a mão, ó. E a gente, ó. Olha lá, ó. Se ela não bate na mão, ela tinha passado do corpo dele. O Real Madrid aqui no... Olha lá, ó. O Medinho tem muita sorte, viado. Toma. Abre o jogo! Meu Deus, mano. Abre o jogo, caralho! Boa! Boa! Ah, não! Filha da puta, mano! Boa, Benzema! Caralho, velho! Que energia do Real Madrid, velho! Ele tem certinho, mano. Que pariu! Ele tem que ter subido um pouquinho mais pra cabeça essa mão. Nossa, que espaço é esse, mano? Nossa! Não, 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 não! Nossa, que golaço, mano! Nossa, que golaço da porra, mano! Do Werner, irmão! Olha o que a gente tá falando, velho! Golacho do Timu Werner, irmão! Que pariu! Nossa senhora, irmão! É... Não, ô. Com todo o respeito ao Timu Werner, velho! Ai, pelo amor de Deus, mano! Eu ficaria com vergonha, na moral. Com todo o respeito ao Timu Werner. O que você vai bagunçar sua assada, velho? Timu Werner, mano. É, não vai bagunçar sua assada, velho. Não, mas, às vezes. Quem tá confocando mais? O Ramadrinho é o triplo? Confocado no nível triplo, velho. Nossa senhora, mano! Caramba! O passe do Copacite é sensacional! Olha isso, mano! O Matinho? Olha isso, mano! O que eu falei, mano? Mereceu a derrota, infelizmente. Mereceu a derrota, infelizmente. Nossa senhora, três no chão, mano! Infelizmente, mereceu a derrota, velho. Pô, quatro bolsos! o problema foi que o time tentou acordar ele já estava cansado de marcar ele acordou e dormiu é o que eu falei, acordou e dormiu, porque já não tinha mais fôlego não coloca o Rodrigo não, fica aí buscando o Rodival Verde em campo e o Tucho está pegando o PSG e falando aqui, seus vagabundo manda embora de novo ai agora Marcelo e o outro eu não vi Rodrigo eu pedindo Marcelo e Rodrigo maior cota mano, agora que vem e fazendo o que está fazendo, olha só que entrou o Marcelo tá vendo, você ganha um burro do ar mas não foi nada não foi nada mano Mano Camaviga para de cair, final da puta MOLÃO BOLÃO BOLÃO porra Iluminado, Rodrigo! Que passe da forra, irmão! Que passe da forra! Nossa senhora! Provocação, de novo, mano! Reage, caralho! Boa, caralho! Fala do Rodrigo agora! Pelo amor de Deus, irmão! Olha o passe do meu! Olha o passe do meu! Olha o Modric, toma! Que passe parecia o William ontem, João! Ó! Ai, pai! Ó! O William é pra Paulinho! Tá lá! Que golaço, irmão! Boa, caralho! Tá lá a estrela do moleque, mano! Eu sempre falei! Rodrigo, porra! Rodrigo! Imagina se fosse passe do Marcelo do Rodrigo! Estrela da boa! Agora já virou, tá? Benabé inflamou! O time mais... O time tá mais com mais fôlego! Simples o objetivo! É claro que, praticamente, o Real Madrid precisava exagerar de um! Ouçado, hein? Lucas Vazquez na zaga, filho! Toma! Ouçado, hein? Eu falo que esse time não tem zagueiro, viado! Só tem o Alaba, mano! Bola, vai dar um! Ah, não! Carvajal vai pra zaga e o... Carvajal vai pra zaga e o... Vai pra lateral! Vai pra lateral! Vamos! Vem pra Vini Júnior! Vem pra Vini Júnior! Vem pra Vini Júnior! Vini Júnior tá dentro da área! Vini Júnior tá dentro da área! Bolão! Bolão, porra! Bolão, caralho! Eu metei um boi! Bolão, porra! Bolão, porra! Tá lá, o bichinho é bravo demais! Abraça o moleque, Bezema, seu porra! Ó o passo que ele te deu, caralho! Porra! Isso me deixa em Beliz pra caralho! Porque, porra! Final do ano, Copa do Mundo, caralho! O Vini Júnior vai chegar como? Porra! Eu fiz uma caixa novinho do caralho! Boa caminha! Atecipou! A frieza do moleque, toma! Como 3D de um diferenciado! Bote do Ruiz que eles corremou, viado! Só lembrava! Só lembrava! Só lembrava, velho! Levantadinha mesmo! Olha lá, futebol da areia! Toma! Rolaça! Pô, morra! Levantadinha, saca! Ó! E vamos amassar o City, caralho! Tô nem aí! Eu quero ver o Greenwich no bolso do Nath, caralho! Porra, viado! Realidade! Marraza! Marraza! Marraza, você vai ver o Marraza! Caralho! Jantando Marraza! Era o passado, o Real foi que o Motaco foi no Pelo do Chelsea, não sei! Faz atenção aí, pô! Isso! 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 Olha esse time correndo, caralho! Cê é louco, viado! É isso que se faz, porra! Marraza, Alonso! Marraza, Alonso! Marraza, Alonso! Boa! Tira aí, porra! Acabou, caralho! Boa, porra! Classificamos, família! Classificamos! Pode vir, City! Pode vir, caralho! É o City, né? 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 Pode vir, porra! É o city... É doido! É... É! É nós simplicamos, porra! Valeu, família! Jovem Jovem.